Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Lagoas Empreendedor. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com. Você clica lá e acompanha com uma qualidade excepcional o programa Lagoas Empreendedor. E hoje é um dia especial, então eu quero mandar um grande abraço para todos de Arapiraca. Isso porque nós vamos contar a história da fábrica dos sonhos realmente. Olha, pode ser, a gente poderia até mudar o nome, colocar fábrica de realidade. Porque eles transformam o lixo em peças belíssimas. Mas aquilo que você acha que não tem mais serventia se transforma, pode ter certeza. E para contar essa história, estão comigo aqui hoje a Lu Bispo e o Johnson Cavalcante, os dois artistas. Vocês vão ver daqui a pouco todo o trabalho deles. Lu, seja bem-vinda, é um prazer. A gente já teve o prazer de mostrar aqui a sua história. E hoje você está aí como comandante dessa seleção de craques. Como é que é para você participar desse projeto tão importante? Para mim é uma honra trabalhar com artistas tão maravilhosos como você pode conhecer lá. Dona Zélia, seu Wilson, Johnson, Pedro. Então assim, para mim está sendo um sonho. Eu costumo brincar com eles que antes eu cantava só. Hoje somos uma banda. Então todo mundo lá cantando junto e fazendo a festa. E principalmente levando para as pessoas um pouquinho do que a gente consegue fazer com material reciclável. Lu, você começou de uma forma muito especial, com muita dificuldade, mas você nunca desistiu. Queria que você falasse um pouquinho do teu início. É, com certeza. Eu comecei com o projeto Luarte Recicla. Quando eu cheguei de São Paulo, eu falei, gente, eu quero transformar Arapiraca numa cidade sustentável. E essa ideia de transformar lixo em luxo pegou. Então comecei com o projeto Luarte Recicla e comecei trabalhando e veio essa ideia que o Daniel teve. Para a gente foi uma honra. Ele teve a ideia de unir os artistas da terra e formar a equipe arte sustentável. Eu costumo brincar que ele é o nosso padrinho, o nosso anjo, porque essa ideia dele deixou todo mundo feliz. A gente unidos, como ele brinca, somos fortes. Então hoje, todos os artistas trabalham na Fábrica de Sonhos, com vários tipos de material. A gente é uma família, né? E eu costumo sempre convidar os outros artistas para ir lá conhecer e a gente formar essa equipe do bem, trabalhando todos juntos com o mesmo objetivo de transformar a nossa cidade em um lugar gostoso, um lugar agradável para nossos filhos, nossos netos. É isso aí. Muito bem, gente. Vocês não têm ideia do trabalho que o Johnson faz. Daqui a pouco, vocês vão ver a reportagem e ele está lá, o trabalho dele está retratado lá. Johnson, eu queria que você falasse para a gente desse prazer que você sente em poder transformar a paisagem lá de Arapiraca. Em primeiro lugar, agradecer à TV Mar pela oportunidade. Pois não. E externar um abraço do nosso amigo Daniel, que nos está dando um suporte muito bacana para poder estarmos aqui. Mas o prazer de fazer parte desse trabalho realmente é uma coisa que já vem de longe, não no local específico que nós estamos hoje, mas já de um lado, assim, de dom pela arte e pelas coisas, assim, de transformação. E juntando-se a todos os componentes da equipe, hoje nós temos um certo, assim, valor pela sociedade Arapiraquense, da região, como pessoas que já estamos sendo vistas, assim, como procura do comércio de pessoas. Mas, realmente, assim, é um prazer muito grande em fazer parte da equipe, de transformar coisas que, aparentemente, não têm valor nenhum, mas, a partir do momento que nós a transformamos, nós vemos até nós próprios mesmo a demonstração que nós nos sentimos realizados e, ao mesmo tempo, de ver as pessoas procurando essas peças e, assim, tendo um espanto com, mais ou menos, viver. Mas isso aqui era assim e ficou assim. Parabéns, muito prazer em ver vocês fazendo isso. Então, pra nós, é um prazer muito grande em fazer parte dessa transformação e estamos aqui para apresentar o nosso trabalho e dizer que estamos abertos a qualquer pessoa, ou empresa, ou órgão, ou prefeitura que queira nos dar uma oportunidade e um caminho para que a gente possa mostrar também não só em Arapiraquense, como também em qualquer local que venhamos a ser convidados. Sem dúvida nenhuma, eu queria aproveitar também para mandar um abraço grande para o Daniel, que é o grande idealizador, né, Lu, desse projeto tão importante e que eu tenho certeza que, em pouco tempo, ele vai se multiplicar aí por todo o Estado e para outros Estados também, porque talento não falta para esse pessoal aqui. Lu, as pessoas podem ir lá, a Fábrica dos Sonhos, podem conhecer artistas, até mesmo alguém que queira comprar uma peça que vocês desenvolvem? Com certeza, a gente está lá todos os dias, né, tem alguns artistas, montamos em setor, né, tem um setor do seu Wilson, Dona Zélia, Giziane, que é o setor do Mosaico, como você pode ver. O Johnson tem a vitrine dele lá com peças prontas para vender também. E no meu caso, estou preparando, né, sofá, assento, várias peças também para vendas. A nossa ideia, na verdade, é decorar a cidade e tal, mas também a gente poder vender algumas coisas. A gente agradece muito a parceria da Prefeitura, mas eles incentivam muito a questão da gente também poder vender lá as nossas peças para que a gente possa ter uma renda. Artesãs podem, com certeza, nos visitar e fechar uma parceria junto com a gente. E também, eu estou dando aula para as pessoas, né, como eu estou com o projeto Reciclarte lá no bosque para as crianças. Alguns pais me procuraram e para a gente, a gente não pode aprender. Tem pai que vai lá e fala, eu posso pintar, eu posso fazer, acaba pegando o avental do filho e participando. Também tem mãe que não sabe desenhar uma florzinha. Olha só. Acaba meio que decepcionando o filho. Então, essa ideia da gente juntar pais, filhos, todo mundo junto ali, meio que brincando, é muito importante para a gente. Então, lá agora no galpão, algumas pessoas me perguntaram se eu poderia, à noite, quem sabe, aos fins de semana também, dar aula para os pais. Então, eu já falei para eles, com certeza, né, à noite, eu vou começar a dar aula para essas pessoas, para que eles possam aprender que com sobras de madeira, com tampa de garrafa, com copo descartável, filtro de ar de caminhão, como você viu, e várias outras coisas que eles estão jogando fora, dá para transformar em objetos de arte, muito legal. E a Lu não cansa, né? Não cansa, sou a viciada do meu trabalho. Gente, eu tenho certeza que vocês em casa estão dizendo, Mauro, eu quero ver a fábrica dos sonhos, cadê? Você está falando, eles até agora falaram, eu não vi nada. Não se preocupe não, porque a gente vai ver a reportagem agora. Veja. A vida da feira, por favor. Cortar, girar, soldar. Assim e de muitas outras formas, os sonhos se transformam em arte, em belíssimas peças feitas com o que antes era lixo. Estamos em Arapiraca, na Fábrica dos Sonhos, um projeto da prefeitura que cede um galpão para o talento, inteligência e competência dos artistas do município. Empreender peças em metal e borracha é um negócio de Johnson Cavalcante. O artesão descobriu o dom para as artes aos sete anos e nunca mais parou de criar. Hoje, ele investe em latonagem, uma técnica de revestimento de peças com papel alumínio. Dos pneus, Johnson faz brinquedos, poltronas, puffs e peças religiosas. E me diziam sempre, não pare nunca, porque você vai ter um dom, você tem um dom especial de seguir. Um dia você vai ver que você pode ganhar a sua vida e se sustentar. E ser uma pessoa, como muitas são, sem formação acadêmica, mas é um dom natural e próprio. Não pare, porque a sua história, ela pode ter uma repercussão muito grande, assim, com valor artístico. A felicidade dele é ver sua arte multiplicada. A importância de estar aqui hoje é ver que no Natal passado, aqui em Arapirá, como no São João, já houve uma repercussão muito boa em virtude daquilo que a gente fez, com as condições que houve aqui. Mas já teve um diferencial muito grande, porque foram aproveitadas várias coisas que estavam indo para o lixo. E de repente a gente se juntou aqui, cada um colocou a sua ideia. E a minha participação aqui também nesse projeto foi de dar um crescimento, assim, mais detalhado um pouco nas coisas, que surtiu um efeito muito bom, teve até uma repercussão nacional, o que foi feito aqui. Então, para a gente que trabalha com, desempenhando esse papel de participar, direcionado à comunidade, Então, tudo aquilo que a gente faz, baseado na nossa experiência, que serve para várias outras coisas, pessoas, para a gente é gratificante. E eu gostei muito de fazer parte desse projeto. Pedro Rodrigues é outro artista na seleção de craques da Fábrica dos Sonhos. A matéria-prima que ele utiliza vem do lixo das oficinas mecânicas. As esculturas têm peças de moto, ferramentas e, é claro, muito talento. São peças que iam ser jogadas no lixão, talvez jogadas em locais não devidos, né? Então, a gente fica alegre de saber que essa peça vem para cá e ela passa por um trabalho, vira uma arte, né? E vai embelezar a casa das pessoas, né? Ou a própria cidade, né? Dependendo de quem contratar a gente, né? Eu fico satisfeito com isso, que não traz consequências para o meio ambiente, né? Na verdade, a gente se preocupa com isso. Não agredir o meio ambiente, que são peças que muitas delas têm graxa, têm óleo, né? Então, a gente traz para cá, faz uma limpeza nelas e faz esse trabalho. Lubispo, que nós já mostramos aqui no Alagoas Empreendedor, continua com a criatividade a mil. Agora, ela também produz luminárias com filtros de caminhão e CDs, sofás e mesas com paletes. No início, quando a gente começou, eu falei, caramba, a gente vai ter material para trabalhar. Graças a Deus, que algumas empresas estão nos ajudando, né? Doando material. Porque a gente teve o espaço aqui, doado pela prefeitura, uma parceria. Mas o que fazer no espaço, a gente não tinha o principal, que era o material. Que é o que o pessoal chama de lixo, que para a gente não é lixo, né? É dinheiro. Então, assim, as empresas estão nos ajudando. Tem pessoas que vêm aqui e nos doam material, como retário, DVDs velho, jornal, vários tipos de material. E para a gente estar sendo um desafio muito bom, a gente mostrar para as pessoas que com aquilo que estão jogando fora, a gente pode até ajudar outras pessoas. E para a gente estar aqui, caramba, a gente vai ter um desafio muito bom. E para a gente estar aqui, caramba, a gente vai ter um desafio muito bom. Parabéns, realmente, a vocês. É uma história que emociona, porque muitas vezes a gente vê tudo isso que está aí no lixo, poluindo as cidades, para um destino que não deveria, um destino incorreto. A gente sabe que a lei da logística reversa no Brasil parece que não pegou, infelizmente. Porque muitos produtos deveriam voltar, mas, graças a Deus, tem como destino a fábrica de vocês, que eu chamei de fábrica de realidade. É muito mais do que isso, né? É fábrica de bom exemplo. Parabéns. Johnson, eu vou inverter a ordem, vou voltar com você agora. A gente viu ali. Como é que você consegue transformar pneu daquela forma tão especial, transformar em peça? De onde é que vem essa inspiração? Olha, Mauro, não é fácil. Ele é, assim, é sacrificante por ser um material muito pesado, rígido, com muita malha de aço na parte do lombo do pneu, como se chama. Mas aí onde é que está a história? Porque tudo que é fácil termina também não tendo um valor depois de uma certa transformação. O que todo mundo faz se torna uma coisa comum. A partir do momento que nós passamos um determinado sacrifício, sempre há uma recompensa. Então, por esse lado, eu decidi, assim, ver que na minha região não vi e não tem, no momento, alguém que enveredou por esse caminho, de passar primeiro por esse caminho dificultoso, mas, diante disso, eu fui vendo que eu poderia ser um pioneiro, vamos dizer assim, a história, nesse material tão, assim, abundante, mas, ao mesmo tempo, muito, assim, desgastante para alguém que quer lidar com ele e não é fácil. Então, é por aí. E, a partir de agora, eu até dou um alô para o pessoal das academias e estou começando a desempenhar um projeto típico para academias com pneus de tratores feito para o pessoal fazer virada, levantamento, pufões com pneu de trator. Pessoal de pet shopping também. Vou começar a produzir caminhos de cachorro com almofada dentro, interna. E, depois, se a pessoa quiser personalizado o localzinho do cachorro com espuma, tudo direito, se quiser personalizar, já sai de lá personalizado com o nomezinho do cachorro, com as rodinhas para a pessoa quiser locomover a caminha dele. Aí, o pessoal de academia, o pessoal de pet shopping, logo, logo, eu estarei também tendo um material específico para esses setores do pneu que ia para o lixo. A gente vai também dar o prazer ao cachorrinho, com a cachorrinha de dormir bem sossegado, e também o pessoal da academia ter uma atividade com pneus que até eu já tenho lá, mais ou menos uns 20 pneus de tratores, que eu vou transformá-lo em parte também para o pessoal de academia. Quer dizer, é difícil, mas é prazeroso. Depois a gente vê a transformação de nada, praticamente lixo, em uma coisa que vai ter utilidade por um período de vida que nós não teremos vida para acompanhar o final de um material desse. Então, se torna um prazer em transformar por esse lado também. Muito bom. A gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta, você vai dar o teu telefone, porque eu tenho certeza que tem gente em casa dizendo, Mauro, eu quero comprar. Como é que eu faço? Gente, empreender saúde e bem-estar. Esse é o foco da MediRádios. A clínica fundada há quase 20 anos sempre oferece aos alagoanos o que há de mais inovador na área médica. Agora, a MediRádios lança o Centro de Tratamento de Câncer, um complexo médico e hospitalar entre os mais modernos do país. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MediRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Ô Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói, um acional. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue sem. Lá, tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MediRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MediRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico, Dr. Rui Costa, CRM 2005. Voltamos para o último bloco do programa Alagoas Empreendedor. Tenho certeza que você está adorando. Muita gente ligando, querendo saber. Mauro, dá o telefone deles. Então, eu vou dar o telefone da Lubispo, lá do projeto Luarte Recicla, que está junto ali com o pessoal da Fábrica dos Sonhos. Anote aí, 99926-4749. E também tem outro, que é o 981615438. Anote que ainda dá tempo. 99926-4749 e o 981615438. Dá uma ligadinha para ela. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Vai ajudá-los e também vai contribuir com o meio ambiente. Por que não? Por falar em meio ambiente, Johnson, queria que você falasse desse projeto das áreas verdes. Em especial, agora nós estamos iniciando um trabalho que já foi feito um levantamento há uns dois meses atrás sobre um local em Arapiraca muito conhecido da população que chama-se Área Verde, próximo. Ele é um paralelo com a Avenida César Cunha. Então, é um local que tem mais de 15 mil metros quadrados, tem 157 árvores grandes. É um local extremamente, assim, aplausivo para pessoas descansarem, fazerem reflexões. É um local típico de quem quer descansar debaixo de árvores, com bancos. Então, está sendo feito um trabalho de melhoramentos. E também nós estaremos participando com a decoração de pneus, com brinquedos, transformados em brinquedos. São nove quarteirões e cada quarteirão é um tema. Tem o fauna, flora, tem o resíduo sólido. São os quarteirões, são temáticos. Então, a partir de cada quarteirão, ele terá os objetos feitos, de acordo com o projeto que foi feito. E também, assim, vai haver uma interação das escolas para ser um centro também, assim, um local de interação com escolas públicas, particulares, como visitantes também conhecerem objetos que são retratados da fauna local, esculturas a partir de resíduos, de sucata, de pneus, de todo tipo de materiais que a gente utiliza para fazer essa transformação que nós estamos fazendo. Então, a área verde, daqui a mais uns dois meses, ela terá uma diferença grande. E também nós contamos com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, do nosso colega Ivens, que é o secretário de Meio Ambiente, e também, em especial, o Daniel, que é o idealizador. Ele é o cara que não deixa cair a peteca, como diz a história, está sempre na cola, tentando conseguir algo para que a gente dê uma beleza maior no local e que esse local venha se transformar, como realmente vai ser transformado, em um local muito bonito para visitação pública e que, a partir daí, seja um local, assim, de referência em Arapiraca. Quando alguém for Arapiraca, vai dizer eu quero conhecer a área verde, porque ela terá muitas inovações para que haja uma interação entre população, ensinamentos, informações, como também até um lado social também vai ter no local. Então, daqui a pouco tempo, nós realmente estaremos com a área verde, com uma decoração muito bonita e esperamos que todos que for Arapiraca conheçam a área verde e saiam de lá maravilhados, porque realmente vai ficar muito bonito. E nós vamos mostrar, já tem um compromisso do Alagoas Empreendedor que a gente vai lá mostrar esse trabalho, porque a gente mostrou a parte interna da fábrica. Vamos mostrar, então, essa transformação no ambiente. Lúcia, acho que as empresas já têm consciência daquilo que elas podem ajudar a se transformar ou ainda não? Algumas, né? Algumas. Desde o início desse trabalho que eu vim fazendo em Arapiraca, algumas empresas como Grupo Coringa, Morada Constituição, algumas, mas eu quero bem mais. Inclusive, empresas aqui de Maceió, né? Claro. Puxa a orelha deles. Vários restaurantes, a gente utiliza aqueles vidros de palmito, vidros de evilha, então, vários restaurantes aqui que têm esse tipo de material, como o Anamá, o Ilô, que eu sempre peguei lá. Então, assim, tem várias empresas que ainda não sabem o que fazer com o seu material. Está jogando tudo no lixão e esse material a gente precisa na fábrica de sonho. Qualquer coisa, só é ligar, que a gente vai fazer uma visita na empresa, ver qual é o tipo de material e, com certeza, a gente vai querer. A nossa fábrica fica na rua Olavo Bilac, número 196, logo ali no centro, próximo do posto 30, ou qualquer coisa, só é passar lá e nos fazer uma visita. Com certeza. Vou pedir para o Josiel repetir, colocar na tela aí o telefone, por favor, Josiel. Aí a gente fica aí, Luarte Recicla, estão aí os telefones. É importante, né, quem quiser ajudar. Com certeza. Eu preciso, em breve, a gente está aí visitando essas empresas, né? Então, por favor, quem estiver já vendo a matéria, vá se preparando, porque a gente precisa de muito material lá. E, depois que eu fiz uma visita lá no aterro sanitário, a nossa cidade, eu vi a importância. São muitas mulheres lá, catando, trabalhando. depois que o material é jogado lá, não tem utilidade. Vidros, couro, napa, tudo misturado. Mas se a empresa tem a consciência, como o Sandys Estofado, que é um patrocinador da gente, e ele está separando todo o seu material, a gente vai lá, recolhe, e lá conseguimos fazer vários trabalhos com esse material. Então, para mim, é show de bola. E muito importante, gente, é não receber o não do empresário, né? É. Porque quando a gente vai na empresa, que ele fala, não, com certeza eu vou reciclar, fala com o pessoal, é muito bom. E o Sandys e o Grupo Coriga, desde o início, teve esse cuidado de selecionar, de nos ajudar, e incentivar. Isso para a gente é muito importante, a gente só tem a agradecer. Eu disse no texto, Lu, que a sua criatividade está a mil, mas eu vou dizer mais, ela não tem limites. É isso mesmo? Tudo dá para transformar? Inclusive, eu vinha falando com o meu colega no carro, eu falei, olha, é dia da fogueira, dia do namorado, onde é que eu estava? Na fábrica de sonho, meia-noite, criando peças. Então, assim, é que vem a criatividade, vem aquela vontade de você criar uma peça e você fala, peraí, eu vou ficar num barzinho, vou ficar num canto, ou vou lá produzir, fazer alguma coisa. E mais importante, como você pode ver, a nuvem. A nuvem eu criei de madrugada, porque às vezes eu durmo na fábrica de sonhos. Então, imagina você dormir num lugar mágico e cheio de criatividade. O que é a nuvem, aquele material todo? A nuvem é copo descartável. Josiel, volta aí a reportagem, por favor, na entrevista dela. Logo no final, você vai ver que tem a nuvem ali. Se der para você voltar, a gente coloca a imagem. Não tem problema, não. Televisão ao vivo é assim, gente. A gente pede o Josiel, nosso diretor, que está fazendo um trabalho muito importante. Um grande abraço também ao Josiel, que é o nosso diretor de TV. O Daniel, que é o diretor do diretor. Parabéns, Daniel. Vários diretores. Então, eu queria que você falasse daquela nuvem. É isso. Eu estava lá na fábrica, eu falei, caramba, eu estou com ideia aqui. Aí, acordei, a fábrica de som, a empresa nos ajuda. Então, a gente pode ir lá e presentear com a nuvem, que é uma luminária para quarto, que ficou bem interessante. Então, assim, para mim é um desafio ver que com copo descartável, DVD e CD, que não vende nem no quilo, a gente poder criar luminária, luxo e várias peças diferentes. Então, assim, para mim, o que não tem na internet? O que não estão fazendo? Filtro de ar de caminhão. A gente tentou cortar e os artistas foram embora. Eu falei, já sei, queimei tudo, saiu o papel e foi feita as luminárias. Agora, já não estou mais queimando, porque eu vi que o papel também dá para reutilizar para balões, sofona, vários tipos de artesanato. Então, é descobrindo a cada dia, né, essa coisa apaixonante que é a arte. E você começou pintando, né? Com certeza, com certeza. Eu comecei pintando, criei meus filhos vendendo tela na cidade. Depois que eu fui para São Paulo, voltei com essa ideia e lá eu trabalhei muito com reciclagem lá em Caeiras. Toda madeira, plástico, coisas velhas, ele já sabia para onde botar na minha porta. Então, assim, é muito difícil. Tanto que quando eu alugo uma casa, o pessoal pergunta, você vai montar a loja? Porque se eu vou trabalhar lá, com certeza vai ter lixo. Mas eu faço, tenho aquele cuidado seguinte, chegou o material da empresa, vamos lá, reciclar, separar e ver o que dá para fazer. E também muitas artesãs me procuram. Lu, você tem o quê? Você trouxe o quê essa semana? Então, assim, tudo que eu consigo, eu divido, porque todo mundo precisa criar. A gente está sempre vendendo em exposições, em feiras, entendeu? É muito legal. E principalmente nos bairros carentes, como Jardim das Paineiras, tem o agréstio residencial, que é um lugar que o pessoal precisa muito desse tipo de material. Joe, você imaginou que ia ser um empreendedor de arte? Você imaginava isso? Você que já teve outras profissões e tudo, e hoje realmente você é um empreendedor dessa área tão importante. Eu já venho de outros setores, como comunicação visual, serigrafia, brindes, também formado em contabilidade, mas nunca quis assumir a profissão de contador, por ter já esse lado meu. Mas o empreendedor de arte, ele realmente tem um campo muito grande, porque o que é industrial, todos nós sabemos, que é o convencional, fabricado, quantidade, produção, aquela coisa toda. Mas o empreendedor artístico, ele tem uma coisa boa também, porque ele faz um improviso de coisas que não é comum a gente encontrar. Então, de repente, alguém quer personalizar algo, tem uma coisa lá na casa dele que não serve mais. Então, se procurar alguém que tenha uma visão artística, então, isso também se torna um empreendimento até personalizável. Entendendo? porque, vamos dizer assim, no meio da reciclagem, há muitas coisas que são comuns, diz assim, isso aqui também não serve, vamos jogar fora. Mas o campo do empreendedor artístico, ele está se abrindo, quer dizer, aqui em Arapiraca, ou talvez aqui em Alagoas, em Maceió, assim, por um lado, que não tem muita divulgação, mas só que as pessoas, muitas vezes acham que aquilo ali, não, isso aqui deve ser baratinho, é gratuito, alguém vai fazer para mim, mas não é. Realmente, quando a gente produz uma coisa artisticamente e dá ganhos naquele objeto de valores, como peças ou ornamentos, que fazem com que aquela peça tenha um certo, uma visão mais bonita, mais detalhada, então, essa peça se torna valorosa. Então, o empreendedor artístico também é isso. E para a gente estar sendo um desafio muito bom. Mesclando várias coisas, para que essas peças venham a ter um valor diferencial, por ser peças únicas, muitas vezes são peças únicas. Então, quem conhece cultura, ou mesmo quem não conhece, mas dá um certo valor, porque a peça realmente, ela se torna, assim, a pessoa querer ter ela para si, ou para usar, então, a partir daí, o empreendedor artístico, ele nunca vai perder de ter o seu negócio, se ele puder organizar seu espaço direitinho. Então, ele tem um campo muito bom para transformar a coisa para o lado artístico, assim, de personalidade, para personalizar peças. No ouvindo o Johnson falar, a gente tem certeza que vocês ainda têm muito trabalho pela frente, né? Com certeza. Eu vinha falando com ele agora que a gente, assim, a gente está para formalizar uma ONG, uma associação, algo parecido, porque são muita gente que nos procura e já faz algum tempo que eu já trabalho. Eu vinha falando com ele, eu falei, Johnson, precisamos formalizar isso e ver essa questão, porque todos nós precisamos, quando alguém liga e fala, olha, tem aqui pneu, então, eu já sei que pneu é com o Johnson. Apesar que eu trabalho em trabalho, mas o meu trabalho já é diferente, é mais peças rústicas, no barbante, na corda. E agora chegou cerâmica, o casulejo, é Dona Zé e seu Wilson, então, cada um tem um setor, aí vem garrafa, vem qualquer tipo de material, aí é comigo, reciclagem em geral, principalmente produtos de dona de casa, caixa de leite, caixa de ovos, entendeu? Tudo aquilo que é produto seco, não é úmido, então, a gente recicla. Então, tem várias pessoas que chegam lá, abram a mala do carro, vim trazer isso aqui para você, porque eu vi você falar na raio do ontem, e falam, ai, caramba, obrigado. É coisa simples, mas o gesto da pessoa, a iniciativa, para mim, é importante, muito importante. Nós estamos aí com as imagens da matéria, mais uma vez para você, olha aí. Gente, flores feitas com balões de festa, sobras de balões, que todo mundo joga fora, sofá feito com paletes doado pela Coca-Cola, luminárias de CD, e várias outras coisas. Estamos aí com o brinquedo do Johnson, esse vai para a área verde. Muito bacana, eu fiquei realmente encantado com o trabalho de vocês, para você que está ligando. Estamos organizando, aí, o nosso espaço lá. Ficou bonito demais. Para você que está ligando a TV agora, a gente está contando aqui, ao vivo, no Alagoas Empreendedora, a história da Fábrica dos Sonhos, os empreendedores lá de Arapiraca. Realmente, é um trabalho muito bonito. Lu, são sete artistas que trabalham lá atualmente? São sete artistas e dois auxiliários, que é o Jorge, que é o auxiliar do Pedro, e a Suela e Cristina, que é a minha filha, que é a minha auxiliar. Essa tem que me aguentar, porque todos os dias, mas assim, ela não para, é muita coisa. Por quê? Estou lá trabalhando, aí para o caminhão, Lu, fazer coleta. Eu monto no caminhão, vou embora nas empresas, fazer a coleta, aí volta, Lu, as alunas chegou. Então, é tudo assim, tem que, ela amanhecer, é muita coisa junto. Não é muita coisa, é que você vai agendando e a coleta para a gente é muito importante. As alunas, quando chegam, elas me esperam, né? Tipo assim, vá fazer a coleta que a gente espera, porque elas ficam ansiosas para ver o que eu vou trazer, né? Das empresas, tecido, couro, o que é que vai vir. E quando chega, é uma alegria para todos. E muito legal, que o dia que nós estivemos lá, tinham lá... Isso, as meninas, as meninas lá do Carrasco, isso, do Carrasco, que vieram fazer as lembrancinhas para o São João. Lu, o que é que você tem aí? Eu tenho papel sofonado do filtro de ar de caminhão, eu tenho garrafas de cerveja, refrigerante, que o pessoal joga. Aí elas escolheram as garrafinhas, fizeram a lembrancinha, eu fiz balão, agora fiz uma espiga de milho gigante que está lá, que vai lá para o bosque, né? Para o pessoal tirar foto. Então, várias coisas que chegam lá, que o pessoal fala, tem o que aí para a gente? Então, é importante que essas pessoas também tenham consciência de que lá é um lugar que você, levando o seu material, amanhã ou depois você vai precisar. Fecha do meu filho, vou lá na fábrica de sonho, ver o que os artistas podem fazer para a fecha, para a decoração. Então, é isso aí, a gente está fazendo uma parceria muito legal, só temos a agradecer às empresas, às secretarias, como de educação, agora a saúde, eu procurei a saúde também, eu falei, gente, vamos fazer uma parceria, porque não adianta ficar procurando tampinhas, procurando o foco do mosquito, se a gente não, digamos assim, conscientizar as pessoas que não é jogando fora. mas sim reciclando e fazendo arte. Fizemos uma parceria, agora todo centro de saúde vai ser um ponto de coleta. Então, não só as escolas vão coletar o ano inteiro material, como CD, velho, DVD, copos, garrafas, como também agora os postos de saúde. Então, você vai lá, fazer a consulta, leva a sua garrafinha, deposita lá num pote que vai ter, num sacão grande, e a gente vai lá e coleta esse material e leva. Quando você precisar de alguma lembrancinha, fecha, vai lá e pode contar com a gente. É uma parceria. Gente, que bacana, hein? Olha, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, o Daniel está falando comigo. Isso aí, maravilha, era isso que eu ia pedir, o contato mais uma vez no ar, o contato deles, é um trabalho muito bacana. Tioce, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, sei que vocês fizeram um esforço enorme para sair cedo, para chegar aqui na hora, chegaram, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigado a você e a TV Mar e numa próxima oportunidade nós estaremos com um tema que se chama latonagem e depois teremos novas peças feitas com material totalmente diferente, onde nós vamos retratar a história de uma cidade ou de uma família com material em latonagem para transformar em quadros, mas será aí outra oportunidade que você terá para a gente avaliar também esse trabalho específico em metal. Com certeza. Lu, obrigado pela presença, fiquei muito feliz de te reencontrar, realmente sempre que a gente se encontra só sai coisa boa, sai bom exemplo para a Lagoas e é isso que, esse é o nosso compromisso aqui na TV Mar. A gente só tem a agradecer a você e com certeza receba desde já, que se não falar da Ana Zélia Mimata, um abração Dona Zélia, seu Wilson, Jeiziane, Suero, pessoal da fábrica, mando um abraço para você. Eu também mando um abraço para vocês, queria aproveitar, gente, acho que dessa conversa que nós tivemos aqui hoje, ficam mais de uma série, de uma dezenas de lições, uma delas é não jogue fora aquilo que pode ser reaproveitado. Ah, quem queira isso, né Lu, as pessoas vão usar, vão utilizar, vocês viram aí quantos exemplos, que antes se falava em reciclagem era aquela coisa, ah, mas só tem peça feia, não tem uso, não, tem peças belíssimas, o trabalho deles, dos dois aqui, prova tudo isso. Então, e outra coisa, atenção prefeituras, o próprio associação dos municípios alagoanos pode procurar eles, fazer outras parcerias para outras cidades, eles estão abertos, eles querem trabalhar e é por isso que eles estão aqui, por isso que a gente fez questão de mostrar, não é isso Lu? Com certeza, com certeza, estamos à disposição para a gente ter um prazer poder ajudar e o trabalho continua e vamos multiplicar, né, essas pessoas. Eu costumo falar, por que Luarte recicla? Ninguém me conhece como Lucineide Bispo, Luarte recicla, porque eu sou a Luarte, eu reciclo, futuramente eu quero Maria recicla, Cícera recicla, várias pessoas reciclando e transformando o lixo em luxo. Ok, fica o convite para vocês voltarem sempre aqui e por favor, mande um abraço de toda a equipe da TV Mar para todos os artistas lá da Fábrica do Sonho. Obrigada. Muito bem, gente, para você que me acompanhou até agora, eu agradeço imensamente a audiência, continue com a programação da TV Mar e a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem com mais uma edição do programa Alagoas Empreendedor. Tenha uma excelente semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.